Bom, legal. Tudo isso que vocês estão gerando, o que vocês fazem com isso? Como vocês olham a parte do comportamento das pessoas entre o mundo online e offline? A gente pegou e desenvolveu, em 2013, uma solução de Big Data dentro do IsaLabs, que era com esse objetivo de pegar o comportamento dos nossos clientes, seja lá o canal de venda que eles tivessem. E, para isso, como a gente está na tecnologia, a gente escolheu trabalhar com grafos. Alguém aqui sabe o que são grafos? Ou não sabe o que são grafos? Então, eu vou passar o que são grafos. Basicamente, dentro dos grafos, imagine que é um banco de dados que a gente armazena essas informações, que ele é composto por vértices, que são entidades ou objetos, que, para a gente, são pessoas, ou uma sessão, um canal, produto, categoria, departamento. E a gente tem arestas que vão conectar esses vértices com informações de quem visitou o quê, quem comprou o quê, quem avaliou se aquele produto pertence a alguma coisa. E, em cima dele, a gente tem alguns labels para ter informações baseadas nessa visita. Quando foi essa visita? Qual era o timestamp que ele gerou? E por aí vai. Então, um modelo simples de um grafo de varejo. Vamos pensar assim. Uma pessoa iniciou uma sessão em um canal, internet, e visitou um determinado produto. Esse produto pertence a uma categoria que pertence a um determinado departamento da empresa. O produto pode ter cross-sell com outro produto, ou up-sell com outro produto, ou ser similar a outros produtos. Isso, basicamente, é um banco de dados em grafo. Isso é um modelo de um grafo. E esse é o nosso modelo de grafo. Então, basicamente, com isso, a gente consegue saber qual é o comportamento das pessoas nos canais de venda do Magazine Luiza, no on e no offline. Por quê? Porque, no final das contas, a gente tem muita coisa para dizer para todo mundo, mas nem tudo é relevante para eles. Então, a gente está tentando encontrar o que realmente é relevante. Um exemplo do que a gente construiu em cima disso foi um sistema de recomendação de produtos, que hoje está em todo o canal digital do Magazine, foi desenvolvido dentro de casa, assim como a gente está levando para dentro do Mobile Vendas agora também. Então, como funciona essa parte do grafo quando a gente quer fazer uma recomendação? Esse aqui é um exemplo do quem viu, viu também. Então, imagine o seguinte, eu tenho as pessoas que visitaram os produtos em determinada sessão, vamos por assim. Porque é muito importante dizer isso para vocês, a gente não fica armazenando no banco o CPF, o RG das pessoas. É uma hash, é um número qualquer. Então, o que a gente faz? A gente chega lá no grafo e fala, beleza, pegando a parte do SKU TV LED 40, que é onde eu quero enxergar quem viu também outros produtos, pega as sessões de entrada nesse produto. Então, eu quero ver quem visitou e chegou àquele produto. Beleza, tem essas sessões. E aí, agora eu quero ver o seguinte, depois desse produto, quais foram os outros produtos que eles foram ver? E aí a gente tem a visualização das sessões indo para os outros produtos que eles foram ver. Não durmam, vai acabar rápido. Com isso, a gente sabe, quem visitou esse produto, visitou quais outros produtos. Conta isso para mim. Agrupa, e agora eu posso pegar e ordenar eles pelo que mais aconteceu. Legal, eu tenho o meu Quem Viu Viu também. Isso é sempre respeitando uma janela onde isso acontece. Com esse tipo de abordagem, conforme o comportamento dos clientes vão mudando, a gente também vai pegando esse comportamento que está mudando. E a gente não vai ficar para sempre falando que aquele produto é o que foi visto com o outro, que era, por exemplo, um puta de um best-seller. Porque daí ele vai ficar para sempre lá preso. Imagina, a gente teria o Moto G desde a primeira versão até hoje como o mais vendido pelo volume de venda. Essa é uma representação real do que um cliente fez. Então, em cima disso, a gente tem o grafo da Lourdes e as sessões que ela executou. Então, um, dois, três, quatro, cinco são sessões que ela executou. E aí a gente consegue ver coisas como na quinta e na sexta sessão dela, na quinta ela viu três TVs diferentes, três diferentes SKUs, e na sexta ela fez cinco, sendo que ela viu dois da sessão anterior e converteu um outro terceiro. Tudo isso a gente consegue enxergar em cima de qual é o comportamento do cliente. E com isso é o que a gente tenta fazer a conexão entre o on e o offline. Imaginar que essa pessoa está numa jornada de compra. Ela pode acabar pesquisando na internet e indo para uma loja. E tudo bem, se o canal de conversão dela é a loja e é lá que faz mais sentido, a gente pode direcionar todo o nosso contato com ela em envio de canal para aquele que tem a maior conversão para aquela pessoa. Fazer realmente uma personalização one-on-one. Tchau, tchau.